Oi amigos, tudo legal com vocês? Olha só que legal essa nerf dos Power Rangers. Olha só, é dos Power Rangers Beast Morphers. Eu vou abrir ela e vou fazer um teste para ver se ela atira bem. Vamos ver como que ela é? Deixa eu tirar ela aqui de dentro. Será que ela atira bem? Vamos fazer um teste aqui com alguns algos. Olha que bacana. Virou aqui, ela vai abrir a boca do guepardo. Presta atenção. Olha lá por onde sai o dardo. Aí quando a gente vira ao contrário, ele fecha a boca. Olha lá. Bem legal. Olha, os dardos a gente coloca aqui. Para guardar, olha. Engatilhou. Nossa, ela é forte. Ela é muito forte. Ela é muito forte. Olha só. Vamos fazer um teste então? Vamos ver se ela é boa mesmo? Vamos ver se eu consigo derrubar. Uou, acertei em cheio, mas não derrubou. Olha lá. Caiu. Tentar derrubar o Homem de Ferro. Ele é durão, hein? Difícil. Mais uma. Ele não cai. Olha lá. Acerta todos e ele não cai. Gostaram dessa Nerf dos Power Rangers, Beast Morphers, Guepardo? Eu curti. Achei muito legal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like para a gente aqui embaixo, tá legal? E se você é novo no canal, aproveita e já se inscreva também. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau. Se você quiser assistir um vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos ou então clique no amigo dos brinquedos para se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.